Ainda falando da cidade de Bipurã, ontem nós noticiamos aqui a fuga em massa na cadeira daquele município. Durante a tarde nós voltamos até a delegacia e gravamos uma nova entrevista com o delegado. Você sabe por quê? Porque o doutor divulgou as fotos dos 21 presos que estão nas ruas. A fuga aconteceu na madrugada da última quarta-feira. Os presos fizeram um buraco na parede e conseguiram fugir. Uma mega-operação foi realizada na cidade e 15 foragidos foram recapturados. A recontagem dos presos durou quase que a manhã toda. Já no período da tarde, os investigadores descobriram que pelo menos 21 detentos se evadiram daqui. Segundo o delegado da cidade, a fuga só não foi maior graças à agilidade dos policiais de plantão. E esses presos já estão aqui regulidos na carceragem de Bipurã e solicitamos a população que possa informar, denunciar, através do 190 até do 97, sobre o paradeiro desses presos. Depois da fuga, uma revista foi realizada nas celas e todo esse material foi apreendido. Já foram pegos várias vezes materiais aqui, de inúmeras vezes. As revistas na cadeia são semanais, mas infelizmente, devido à superlotação, isso gera um prejuízo no pinto fino da cadeia, inclusive no bate-grado durante o ocorrer, até por perigo, segurança orgânica dos próprios policiais. Os 21 marginais que estão foragidos são envolvidos nos mais variados crimes. A polícia conta com o apoio da comunidade para encontrá-los. É de extrema importância a participação da população, da comunidade de Bipurã, para poder recapturar esses presos. Você sabe quem são eles? Tem qualquer informação a respeito desses bandidos? Tem 21 nas ruas da cidade de Londrina e Bipurã, porque eles ficaram só em Bipurã, não. Tem a impressão que dá que eles estão na região toda. Ligue imediatamente para a polícia, tá? 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar. Ligue imediatamente para a polícia, tá?